A inteligência artificial que controla a humanidade. A ideia de uma inteligência artificial que controla a humanidade é um tema recorrente na ficção científica e suscita preocupações sobre os limites e os perigos do avanço tecnológico. Essa representação distópica levanta questões éticas e sociais importantes, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial. Em muitas narrativas, a inteligência artificial que controla a humanidade surge como uma ameaça, dominando os seres humanos e restringindo sua liberdade. Exemplos famosos incluem o filme 2001, uma odisseia no espaço em que o computador Hal 9000 assume o controle da espaçonave e coloca em risco a tripulação, e, eu, robô, onde os robôs se rebelam contra seus criadores. Essas representações exploram o medo de perder o controle sobre a tecnologia e de ser subjugado por máquinas superinteligentes. Há uma preocupação real sobre os possíveis abusos de poder e a falta de controle humano em um cenário em que a inteligência artificial detém o controle absoluto. No entanto, é importante ressaltar que essas são representações fictícias e especulativas. Atualmente, a inteligência artificial ainda não possui a capacidade de desenvolver autonomia e tomar decisões independentes para controlar a humanidade. Apesar disso, o desenvolvimento da inteligência artificial levanta questões éticas e morais sobre sua utilização responsável. É fundamental estabelecer salvaguardas e regulamentações adequadas para garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética e em benefício da sociedade. A colaboração entre humanos e inteligência artificial pode trazer grandes benefícios, impulsionando avanços em várias áreas, como medicina, ciência, economia e transporte. No entanto, é necessário considerar cuidadosamente os limites e os riscos envolvidos. Uma preocupação ética importante é garantir a transparência e a responsabilização da inteligência artificial. É necessário compreender como as decisões são tomadas e quais são os critérios utilizados pela inteligência artificial. Devem ser estabelecidos mecanismos para revisão e controle das ações da inteligência artificial, a fim de evitar abusos e discriminação. Outra preocupação é a preservação da privacidade e da segurança dos dados. Com a crescente capacidade de coleta e análise de informações pela inteligência artificial, é necessário garantir a proteção dos dados pessoais e evitar o seu uso indevido. É fundamental que o desenvolvimento da inteligência artificial seja orientado por uma abordagem ética, considerando os impactos sociais e as consequências a longo prazo. Os cientistas, especialistas em ética, legisladores e a sociedade como um todo devem estar envolvidos nesse diálogo, estabelecendo princípios e diretrizes que garantam o uso ético da inteligência artificial. Em resumo, embora a ideia de uma inteligência artificial que controla a humanidade seja um tema de preocupação e fascinação, é importante manter uma perspectiva equilibrada. Devemos abordar o desenvolvimento da inteligência artificial com cautela, garantindo a transparência, a responsabilidade e o uso ético dessa tecnologia em benefício da sociedade. Somente assim poderemos aproveitar plenamente os benefícios da inteligência artificial em Minim, usando os riscos associados a um possível controle excessivo. É essencial também promover uma educação e conscientização sobre inteligência artificial, para que as pessoas entendam seu funcionamento, suas limitações e suas implicações éticas. Ao capacitar os indivíduos a compreenderem a tecnologia, podemos incentivar uma participação ativa na definição de políticas e regulamentações que garantam a proteção dos direitos e valores humanos. Além disso, a colaboração internacional se mostra fundamental nesse contexto. A criação de padrões globais e diretrizes éticas compartilhadas pode ajudar a evitar abusos e assegurar que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma responsável em todo o mundo. No entanto, devemos evitar cair em um pensamento excessivamente alarmista. A inteligência artificial possui um potencial significativo para melhorar nossas vidas, impulsionando a inovação e encontrando soluções para problemas complexos. É importante reconhecer que a tecnologia é uma ferramenta e que seu impacto depende da forma como a utilizamos. Em suma, embora a ideia de uma inteligência artificial que controla a humanidade seja uma preocupação legítima, é importante abordá-la com base em fatos e evitar uma visão catastrofista. Devemos concentrar nossos esforços em garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada de forma ética, responsável e transparente. Dessa forma, poderemos aproveitar os benefícios dessa tecnologia, promovendo o bem-estar humano e preservando nossos valores fundamentais.